Os militares já estão chegando aqui ao largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, para o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ao todo, são 31 municípios no estado da Bahia que vão receber o reforço de militares neste sábado. Eles vão percorrer cidades e informar a população sobre formas de evitar o mosquito Aedes aegypti, que transmite três doenças, a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika. Agentes comunitários de saúde também já chegaram, oficiais das Forças Armadas, e a expectativa é que a ação de mobilização se inicie aqui na capital de Salvador daqui a mais ou menos meia hora. A ideia é passar pelas residências e informar a população sobre as formas de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. De Salvador, na Bahia, Paulo La Sálvia, no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.